Olá amigos do YouTube, hoje eu estou fazendo a manutenção no gramado esmeralda com o canteiro das Ixórias, a Sica e temos também outras plantas ornamentais aqui neste jardim. Aqui uma arruda, que é uma planta considerada remédio e tem um cheiro muito gostoso, ela está plantada em meio ao gramado esmeralda, nós estaleiramos ela, a cliente ajudou eu a estaleirar ela, eu estou trabalhando sozinho hoje e ela estava, pensa, aqui em cima do gramado, além dela atrapalhar a manutenção, ela também estava adoecendo por ficar solta em cima do gramado esmeralda, estavam atacando algumas colchonilhas o tronco desta planta. Agora desta forma ficou mais bem organizado, eu acho que ficou melhor visualmente também e ela vai poder viver aqui tranquilamente. Ali uma bacia de barro plantado as suculentas, já faz algum tempo que está nesta bacia de barro e elas tomaram conta. Para você ter uma ideia, ela nem aparece mais o vaso onde ela está plantada, ela ficou muito bem adaptada neste ambiente. Aqui ao canto temos o hibisco, se eu não me engano é um hibisco rosa ou vermelho que está aqui e ali aquela dipladênia vermelha, já se alongando nesta aste e começando a se enrolar no pé direito aqui da área. Temos também muitas flores neste jardim, olha a flor de açucena, que coisa linda que está também nesta época que elas começam a desabrochar muitas flores. E aqui a nossa muda de cica, que nós já mostramos em outros vídeos. É uma planta muito utilizada em jardinagem, no paisagismo e esta planta dá para nós termos uma noção do porquê de ser esta planta tão utilizada em jardinagem e paisagismo. Olha que coisa linda pessoal, um verde intenso, umas folhas muito destacadas onde tem esta planta e está preparando para vir mais um estolão de folhas novas. Tem esta daqui e aquela do lado de lá. As duas foram plantadas no mesmo tempo, porém aquela lá se alongou um pouco mais. Provável que embora elas estavam no mesmo tamanho na época que foi plantada, aquela pode ser que seja um pouco mais antiga. Ou o canteiro lá foi mais favorável ao desenvolvimento dela. Mas de qualquer forma as duas estão grandes, estão no tamanho adulto já. Aquela lá com mais de um metro de tronco e esta daqui provavelmente aí com um metro, mais ou menos de 80 centímetros a um metro. E aqui nós temos as Ixórias, plantas maravilhosas que dão uma flor muito charmosa, estes cachos de flores que ela se destaca aonde é plantada. E para você ter uma ideia ela floresce o ano todo. Esta fileira de Ixória que está plantada aqui próximo ao gramado, ela tem essa florescência aqui durante o ano todo. Olha que charme pessoal. Então ela dá esse destaque do verde, das folhas dela, um verde brilhoso. É conhecida também como flor de cera esta planta. E além disso tem essas flores maravilhosas. Aqui tem da vermelha e da amarela. Plantada misturada que deu um visual muito imponente próxima chegada do imóvel. Então eu fiz uma manutenção aqui neste gramado esmeralda. Fiz uma poda um pouco mais baixa. Fazia algum tempo que nós não fazíamos podas aqui no gramado. E agora eu preciso só de fazer o pente fino. Ali no canto, aonde não saiu toda a grama, retirar com a faquinha. Fazer a limpeza do canteiro, das plantas, para poder entregar o serviço para o nosso cliente. E conforme for aparecendo conteúdos relacionados a estas plantas aqui, eu vou mostrando para você que nos acompanha nos próximos vídeos. Olha aí ó, a rosa do deserto pessoal. Muitas pessoas procuram informações sobre este tipo de planta e a nossa cliente gosta muito de cultivá-las. Tem esta e mais duas ali, que estão muito saudáveis, plantadas aqui em frente à residência. as agávea dragão. E eu vou mostrando para você, ainda tem as mudas de era ali no muro, para fazer a manutenção. Então tem bastante conteúdo legal para você que nos acompanha aqui no nosso canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau pessoal! Tchau, tchau!